Após 3 anos sem ver um mapa novo sequer, Emerald Plains tá chegando nessa nova temporada trazendo uma adição ao map pool competitivo do Seed. Porém, com imagens de plantas e artes vazadas, uma coisa ficou muito clara. Esse mapa pode ser um retrabalho de Universidade Barlet e isso pode ter sido apresentado bem na sua cara e você não notou. Antes de qualquer coisa, vale lembrar que a nossa cobertura da Demon Veil tá quase terminando, e se você quiser começar a aproveitar a temporada daquela forma com o Season Pass Premium, corre lá na Twitch que você tem a chance de conseguir um de graça através do sorteio de subs desse mês. Boa sorte! Pode parecer óbvio pra alguns e frustrante para outros, mas o novo mapa da Demon Veil pode ser um retrabalho direto do mapa Universidade Barlet. No passado, a Ubisoft já admitiu estar cogitando retrabalhos em mapas como Favela e Universidade. E ano passado, inclusive após Favela ser retrabalhada, foi dito que eles tinham planos de trazer a Universidade de volta de alguma forma. Pra quem não sabe, o mapa foi liberado inicialmente no Artigo 5, que é o modo PVE dos cenários do Seed, e depois na Operação Headcrow ele foi adicionado na rotação da ranqueada, e desde lá ele sumiu e nunca mais foi utilizado nos modos multiplayer. E então, agora na primeira temporada do ano 7, a gente começa recebendo, após 3 anos sem novidades, um mapa novo situado na Irlanda com a temática de um clube moderno misturado com elementos clássicos. Emerald Plane ainda está em desenvolvimento como o vídeo de apresentação, e até as imagens vazadas de abertura confirmam pra gente que faltam algumas texturas e algumas coisas a serem feitas por enquanto. E por isso ele deve chegar no meio da temporada nova ali no final de abril ou no comecinho de maio no máximo. E ainda nesse TTS atual onde a Demon Veil está sendo testada, foram localizadas imagens da planta desse mapa novo que coincidentemente parece muito com a Universidade, mas calma, já já eu vou te mostrar algo bem peculiar que confirma a nossa teoria. Por enquanto vamos dar uma olhada no mapa e como que ele está sendo construído. Emerald Plane parece ser um mapa de tamanho pequeno pra médio, o que é bom, mas ele tem muitas salinhas e cômodos pra facilitar o trabalho de roaming aparentemente. Como a gente vê pela área do telhado, existe uma rotação entre os dois lados do prédio nesse corredor aqui da frente, e até uma escada na parte de trás que leva pro telhado, semelhante ao que acontece em Fortaleza também. Inclusive na decoração do mapa existe aquele mesmo cavalo de Fortaleza, e no quadro recente do Harry foi dito que o Kaede se sentiu em casa nesse mapa. Será que aquela estátua não foi colocada ali após o Kaede ter dito isso, ou até mesmo será que ele colocou a estátua ali pra se sentir ainda mais em casa? Não sei, mas fica a curiosidade. Essa clarabóia não tá muito clara ainda se ela vai ser acessível como nos outros mapas, ou se é algo decorativo igual ao do antigo parque temático. Mas na área do segundo andar a parada fica curiosa. Dá pra ver que vai existir uma área de estudos aqui que tem ligação com o andar de baixo, igual o clipe mostra que o segundo andar tem uma ligação direta com o primeiro andar, igual o verde de litoral também tem. Ali no lado na área de caça, graças a planta a gente consegue entender que ela será conectada com essa salinha toda temática, tanto que vai ser no final desse corredor à direita que tá a sala de caça com o urso e tudo mais. O vídeo todo de apresentação quase só mostra o segundo andar do mapa, mas essa sala de jantar fica no primeiro andar nessa região aqui com a adega ali na salinha de trás, e essa área do bar fica do outro lado do primeiro andar. O que conecta essas duas salas é esse corredor principal que leva pra aquela região aberta com os sofás que é apresentada na visão aérea dessa parte aberta do mapa. O mais curioso desse mapa é que ele tem três escadas em cada ponta dele, e isso deve ser um inferno de descontrolar quando você tá jogando no ataque, o que pode indicar que é um mapa bem voltado pra defesa. Entretanto, quase todo o segundo andar ele tem um chão destrutível, que pode ser bem útil quando você for fazer algum top control dos bombas e coisa parecida. No geral, a planta do mapa entrega muita coisa, mas como vai funcionar a dinâmica, se ele vai ser bom ou não, isso só tem como ter certeza ou testando. Ele parece ter uma construção bem diferenciada dos demais mapas, principalmente por essa área interna, mas como eu já tinha dito aqui pra vocês, isso parece muito um retrabalho ou uma nova versão de Universidade Barlet. Repara que o formato do prédio de Emerald Plain e Universidade, pra começar, já são idênticos, principalmente por essa fachada aqui. O telhado dos dois mapas se parece em demais, mas o que deu certeza pra gente que essa pode ser uma versão recriada sobre Universidade, é essa plaquinha no vídeo de apresentação do Emerald Plain. Na cena do jardim, repara naquela placa ali em cima com uma logo semelhante ao escudo de Harvard. Essa mesma placa é vista em Universidade, parodiando que a Universidade é um local semelhante a Harvard na vida real. Ou seja, por que um clube moderno teria o mesmo enfeite de uma Universidade na sua decoração? Além de todas essas semelhanças no formato do mapa, e com a fala de que a Universidade retornaria de alguma forma no futuro, será que a forma encontrada não foi deleitando o mapa e criando esse novo Emerald Plain? De primeiro momento eu achei meio nada a ver essa teoria de que o mapa novo é uma Universidade 2.0, mas agora com a planta do mapa vazada e com esse detalhe aqui do escudo de Harvard, putz, eu acho difícil a Ubisoft conseguir dizer que não tem nada a ver um mapa com o outro. Por outro lado, da mesma forma que vários props de outros mapas foram reutilizados nesse mapa novo, pode ser que eles tenham colocado esse escudinho aqui fora só pra dar um charme, talvez. Mas isso não oculta todas as outras semelhanças na construção e no formato do mapa, né? Por aí você acha muito nada a ver ou até que essa teoria faz sentido pra você? Comenta aí abaixo que eu quero saber a sua opinião a respeito dessa teoria e também de como tá o formato do mapa. Lembrando que eu vou tá deixando essas imagens vazadas aqui na descrição pra vocês verem com calma e detalhe por detalhe pra conhecerem o mapa. E assim que uma versão jogável dele for liberada ou mais informações forem liberadas, a gente volta aqui pra conversar mais a respeito de Emerald Plain. Mas ó, por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar um feedback positivo, tá certo? Eu sou o Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo do canal de inscrever pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo e até mais, galera. Tchau, tchau, tchau.